Que eu saiba, nenhum presidente de clube é eleito por um ano. Que eu saiba. E que eu saiba, parece-me senso comum, nenhum presidente, ninguém que ocupa um cargo, é avaliado por um curto espaço-tempo em que ocupa esse cargo. O mandato de varandas vai passar os três anos muito em breve. Dois desses anos não são maus, são péssimos. Todos esses anos, em termos de gestão financeira, não são maus, são péssimos. Em termos das modalidades, para além de lhe ter dado o mérito, não ter estragado o trabalho feito anteriormente, e grande parte delas conseguirem manter a senda vitoriosa, em todas as que mexeu, estragou andebol e vôleibol. Extinguiu outras. Já foram para o quê? Seja ou sete, que ele extinguiu. Sete. Extinguiu sete modalidades. Inclusivamente, extinguiu, isto é quase uma cena dos Monty Python, o pádel, que ele dizia que iria implementar no Sporting, mas essa modalidade já existia. No programa eleitoral de Frederico Varandas, ele diz que vai trazer o pádel para o Sporting. Já existia. E agora que é presidente? Extinguiu. Extraordinário. Isto nem os Monty Python se conseguiam lembrar de uma cena desta. Portanto, não há coerência absoluta nenhuma. Não é um título de futebol que faz esta gestão de três anos, em breve, uma boa gestão. Não é. Aliás, no seu computo geral, há muito mais aspectos negativos a apontar à gestão de Frederico Varandas do que positivos. A extinção da democracia no clube, uma posição, tal como mencionaste, Simão, bélica, constante, relativamente a determinados grupos de associados, uma gestão financeira que está a colocar em perigo gravemente o futuro do Sporting, o contrato a nós para dez anos totalmente lapidado. Não interessa saber. Mas que conversa é esta de que o Varandas está a fazer um grande trabalho? Onda! Provem-no! Não venham com a trata de um título de futebol. Até porque, como disse... Melhor época de sempre. E como disse não foi, como disse e reafirmo, este título de futebol deve-se única e exclusivamente à intervenção de Jorge Mendes a favor do Sporting no futebol português.